Então, nós jornalistas que cobrimos a área da celebridade, estava conversando com a Tina Roma, com a Fabiola Raipert, e a gente só quer fazer uma pergunta para a Chayenne. Lá dentro da Fazenda, ela contou que ela não precisava de prêmio nenhum, nem de 2 milhões, nem de 500 mil, porque ela já ganhou 10 mil reais só para ser mulher. Explica para a gente o que significa ganhar 10 mil para ser mulher, Chayenne. Olha, 2 milhões eu não vou dispensar não, tá? Eu preciso muito. Moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Preciso muito. Só que já ganhei mais de 10 mesmo, gente. Já falei, já ganhei em carros, já ganhei em várias coisas que valem muito mais que 10 mil. Mas para ser mulher, como assim? Não, para ser mulher, eu já ganhei do meu namorado por ser mulher dele. Entendeu? E foi muito mais que 10 mil. Não falei 10 mil, foi o que me veio à cabeça no momento, mas já ganhei vários presentes caros do meu namorado, de outros namorados que eu já tive. Eu sempre sou presenteada, acho isso legal, dou homem, acho cavaleirismo, acho gentil. Gosto e isso, falei lá. Eu realmente acho que não dá para você passar por cima de certos valores por causa de dinheiro. Eu não gosto, foi uma coisa que me incomodou muito na casa, de ver pessoas se submetendo a certas coisas que eu não faria por 2 milhões. E estava me incomodando. Mas você falou aí que ganhou por ser mulher que era de namorado. Mas você ficava com essas pessoas para ganhar esses 10 mil, esse carro? Era para isso que você ficava ou não? Olha, eu acho que ninguém dá um carro para a pessoa que acabou de conhecer, né? Eu ganhei um carro de um namoro de 2 anos e meio. Então o cara tinha mais do que um relacionamento sério, conheceu minha família. Ninguém vai me conhecer hoje e vai me dar um carro ou vai me dar 10 mil, né? Não existe isso. Claro que tem que ter uma certa intimidade e um relacionamento duradouro para isso. Mas eu acho normal. Mulheres ganhando do marido os presentes caros, joias, carros, seja lá o que for presente, eu acho normal. Não vejo nada demais. É porque polemizou muito. Eu sei que eu falo muita coisa polêmica. Aliás, você fofocou muito lá, você acha? Eu acho que eu comentei muitas coisas. Então vamos ver um pouquinho. Vamos ver um pouquinho e depois você comenta, porque eu acho que você não se viu fazendo isso. Vamos lá. Tá, vamos lá. Tô demais, eu tô... Ai, meu Deus. Recupera seu pé, viu, filha? Fica tranquila, tá bom? Não, tô tranquila. O pé já tá melhorando, já. Tô conseguindo botar na galóide. Doida. Você é doida, né? Tá bem. Ai, me colhe. Eu fiquei chateada e depois meia hora você tava com a outra lá. Só isso, mas eu falei só na outra, tá bom? Mas nessa outra não é outra, tá bom? Eu também fiquei chateada do que você falou pra mim também, muito. Tá bom. Muito porque o povo tá parceira pra caraca. Sabe disso. Que uma sagada pessoa que mais foi que a parceira foi eu. Foi mesmo. Fala. Eu sei. Oxai, guarda pra você. Olha. Vou falar com ninguém não, doida. É muito louca, cara. Você tá vendo por que eu não fico com raiva dela? Ela, eu falei pra vocês, ela, 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 ela é doidinha. Ela é doidinha. Ela não pode ser assim não, cara. Não tem que levar a sério o que ela fala. Mas ela não pode ser assim, Léo. Eu vou até, se ela falar comigo de novo, eu vou falar com ela. Esse jeito dela não é legal, cara. Não pode estar pra você falar. O negócio é que você aceitar ela com a minha mãe e pronto. Eu tô transtornada. Eu não vou comentar, tudo bem. Ela pediu, mas eu tô transtornada. Se tu não tivesse aqui pra ver, eu ia achar que é mentira minha. Ai, ela falou assim. Eu queria que você falasse pra ninguém que eu tô ouvindo aqui, não. E tudo que eu ouvi lá no dia da votação, eu não vou esquecer nunca mais, cara. Eu não vou esquecer as palavras da opinião, nunca mais. Não, não tem como retirar o que ele não vai falar. E aí, eu? Ah, tá. Então, eu vou me posicionar em relação... Eu tô passada com essas coisas. Por quê? A Nicole é articulosa. Articulosa? Ela quando falou assim pra mim, você não comenta com ninguém a respeito disso, ela tava tramando alguma coisa pelas minhas costas que eu não sabia o que era, porque eu não sei o que se fala por detrás de mim lá dentro. Agora é fácil eu saber o que tava se passando, que ela estava me venenando meio a casa contra mim. Então, eu fiquei receosa com aquilo, porque ela já tinha medido milhões de ofensas ao vivo no programa. E eu não tava sendo amiga dela naquele momento. Eu estava tratando ela conforme eu falei pra Gretchen que eu trataria. Vou conviver com a Nicole bem nessa casa, em prol da casa. Mas a amizade comigo e com ela nunca mais vai existir. É cristal quebrado. Não confia em alguém que traiu minha confiança. Eu realmente fui muito amiga dela e só recebi em gratidão em troca quando ela arrumou em quenca com a casa inteira. Ela só tinha mim pra conversar. Ela não tinha ninguém pra apoiar ela e a casa inteira ia votar nela mesmo como votou. E eu falei pra ela, sendo amiga dela, e falei, não vou votar em você e não votei. E falei minutos antes de ouvir todas as ofensas dela contra mim, eu falei pra Gretchen na sala, antes do Brito chamar, falei, Gretchen, eu não vou votar na Nicole. Olha, porque ela tem um surto dela, tem uns defeitos dela, mas é uma pessoa que eu gosto antes dela me ofender. E quando ela me ofendeu, eu me senti em total liberdade de falar o que eu penso a respeito dela. Era uma mau caráter. Uau, você vai falar mais sobre isso, mas vamos ver a justificativa dela pra votar em você. Vamos lá. O meu voto vai na Cheyenne, porque logo que eu entrei ela quis mostrar uma amizade. Eu já tenho um pouco o pé atrás, porque essas pessoas querem mostrar amizade em pouco tempo, porque a amizade se constrói com tempo, com comportamentos. Mas mesmo assim, com o pé atrás, já conhecendo ela no Rio e encontrando ela algumas vezes, nunca teve esse encontro à primeira vista, essa amizade à primeira vista. A amizade aconteceu no primeiro dia aqui, até ela chegou me questionando sobre a Viviane e eu fiquei meio agitada. Eu não gosto de leve trás, eu não gosto de fofoca, então o meu voto é da Cheyenne. Tá bom. Por causa desse comportamento dela. Nicole votando em Cheyenne. E outra coisa, Brito, quero lembrar também que no dia que a gente teve um desentendimento, que ela falou um negócio pra Angela e queria que eu confirmasse numa hora, que eu achei errada. Meia hora depois, ela estava sentada com a Viviane, sabendo do meu difícil convívio com a Viviane. Então, acho que uma pessoa que passa 20 dias se fazendo de amiga e depois de meia hora ela é amiga de outra pessoa que ela sabe que tem um mau convívio comigo, eu acho que ali ela deu outra prova que a amizade realmente não existia. Quer falar alguma coisa? A minha cara foi muito engraçada. É a cara de decepção total e de surpresa. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu nunca vi a Nicole na minha vida que não fosse no programa que ela trabalhava. Quem conhecia meu trabalho era ela, inclusive tá gravado aí, ela falando pra mim, olha, eu via você passar na avenida, achava lindo você sambando, coisa linda. Sempre falei, nossa, a gente é linda, tem um corpão, é muito bonito. Na casa, em momento algum eu tentei ser amiga dela, nem como nós chegamos no ponto pra pegar a boleia, a boleia, né, o caminhão, não sei o que é o nome aqui. Eu não me dirigi a palavra a ela, em nenhum momento, até porque a gente vai pra casa preparada pela nossa assessoria, né, a respeito de algumas pessoas. Você nunca tinha se encontrado com ela, então? Eu nunca me encontrei com ela. Ela me conhecia e ela só me conhecia porque ela era amiga, era cliente de um meu ex-namorado, que era o Luiz, ela era cliente dele e ele falava muito de mim pra ela. Ela falava, ó, minha namorada é rainha do carnaval, cliente de pedra, material de brilho, de roupa, de fantasia. E ela, na época, acho que ela desculou na beija-flor, em alguma escola, na mangueira, inclusive, que ela criou um problema enorme dentro da mangueira e foi mandada embora da mangueira. Então, ela comprava lá na loja dele. E aí, ela na casa foi falar comigo, ela se aproximou comigo com esse argumento, falou assim, Jane, você tá solteira? Aí, eu falei, não, eu estou solteiríssima, já tô solteira há algum tempo. Ela falou assim, eu conheci uma pessoa que você namorou, o Luiz. Aí, eu falei assim, ah, nem me fala, porque aí ela me pegou no meu ponto frato, que foi um cara que eu amei muito e não fui correspondida, e o nosso relacionamento terminou um pouco meio mal acabado. Aí, ela falou assim, ah, mas ele te ama, entendeu? Uma pessoa que te ama. A minha amizade com ela começou assim. Ou seja, ela que puxou, na sua opinião, ela que puxou a amizade, não você puxou a amizade dela. Eu não puxei até porque eu não preciso forçar a amizade com ninguém. Eu tenho um ciclo de amizade enorme, e pude provar isso até continuando na casa, que eu fiz uma amizade com a Grete e com a Viviane, e faria com qualquer outra pessoa se fosse uma decisão da minha parte. É porque eu não quis, eu estava incomodada com algumas situações, e escolhi a Grete e a Viviane. Não importa se a Grete ou a Viviane estava certa ou errada. O que importa lá dentro é a minha atitude. E a minha atitude, pra mim, foi correta. Acho que a Lelê vai falar sobre isso também. É, sobre isso mesmo. O público de reality show tem uma coisa de julgar as pessoas pelos grupos em que elas andam. Que é aquele velho ditado, diz-me com quem andas, que te direi quem és. Você colou na Grete, nessa fazenda. Você não percebeu que as pessoas estavam se afastando da Grete, em que o Vavá, por exemplo, saiu... Por que o Vavá, não, desculpa. O Silvinho saiu porque ele estava também grudado com vocês. E ela faz um leve trás, bem grande, que está meio que explícito lá dentro também. Isso não te incomodou? Por que você manteve a tua união com ela até o fim? Porque quando eu fico amiga de alguém, eu não quero saber se alguém está falando desse alguém. Não importa se essa pessoa está errada. E eu nem gosto quando esse alguém fala de uma pessoa que eu gosto pra mim. Eu não gosto. Como aconteceu com o Vavá, quando ele tentou falar da Grete pra mim, eu não gostei. Chayne, antes de você continuar, você vai continuar explicando isso daí. Vamos ver só um trechinho disso então. Só até pra ajudar aqui a gente a entender. Vamos lá, coloca aí. Deu uma intimada na Chayne. Ontem, sabe o que aconteceu comigo? Hoje eu acordei com ressaca moral. Olha o que aconteceu. A Chayne falou assim, Nicole, eu vou beber. Eu, quando bebo minhas amigas, porque eu fico extrovertida. Ela falou assim, bebe. Eu falei, se tá, dia tá trabalhando. Deixa ela liberar do jeito dela. Deixa ela ser feliz muito dela. Tira um dia, né, meu? Porque eu respeito o jeito de cada um. Então tá. Eu vou ficar aqui meio que cuidando, né? Ficando um bebo. Ela chegou e me falou assim, eu bebo a verdade, sai. Ela chegou pra mim e falou assim, ó, você curte essa aqui, que é a sua última festa. Que a casa inteira vai votar em você. Você sabe, eu gosto tanto de você. Você sabe que eu não quero isso. Mas é que eu quero a última semana. Bate depois a falha. A única coisa que eu não quero nesse momento é que você sai. Mas eu acho que a Carla vai querer votar em você. Eu tava aqui no início da casa dizendo pra Nicole que eu jamais votaria nela. Porque eu tinha uma amizade muito forte com ela. Eu tava sempre do lado dela. Mas eu acabei de me decepcionar. Então a gente muda a nossa visão de jogo conforme a convivência. Eu falava, Nicole, eu nunca vou votar em você. Porque eu acho que eu gosto de você. Então hoje a minha visão sobre ela já mudou. Não quer dizer que eu vá votar nela. Mas eu estou muito chateada com ela nesse momento. Como é? Como é? Então, deixa eu responder a pergunta que você tinha me feito que eu não acabei. Em relação a Gretchen, eu sabia que a Gretchen estava tendo algumas atitudes que eu não considerava certo. Como foi em relação a Roberta. Isso. No negócio do tema Chico. Isso. Como eu achei que ela não foi legal comigo na atitude de temas palavrões. Porque eu falo mesmo e não me considero uma pessoa vulgar por isso. Eu te compreendo. Nisso eu te compreendo muito. Então, eu acho o seguinte. A pessoa quando tem que julgar alguém, ela tem que julgar uma pessoa. Eu não posso te julgar por causa do resto do grupo que está aí com você me fazendo perguntas. Você, você, você responde pelos seus atos. E agora em relação a Nicole, isso ela ter falado de eu falar que ela ia ser votada pela casa, isso estava explícito. Ela arrumou confusão com a casa inteira. Ela estava sendo odiada, falada pelos quatro cantos daquela casa, visível e notório. E eu como amiga dela, leal como eu fui sincera e estou muito arrependida por isso, eu falei para ela, eu acho que a casa toda vai te votar. Eu não falei no sentido de querer que ela saísse. Realmente eu falei, eu não quero que você saia. E eu provei isso não votando nela. Eu não votei nela em momento nenhum, mesmo depois de ela ter votado em mim. A minha prova estará nos meus atos. Ponto. Qual foi o teu maior erro lá? Você acha que você arrumou confusão? O que você acha? Eu acho que meu maior erro não foi ter arrumado confusão. Eu sempre vou expor a minha opinião, se isso for um erro, eu vou ser errada a vida inteira. Meu maior erro foi me aproximar da pessoa mais surtada que eu conheci na minha vida, chamada Nicole Bausch. Meu erro foi ser amiga dela, quando ela não foi em nenhum momento menina. Se você tivesse que dar uma nota para a Nicole agora, que nota você teria? Zero de caráter. E para a Gretchen? A Gretchen, por ser uma mulher de idade, deveria ter mais pensamento firme. É uma mulher de 50 anos, ela tem idade da minha mãe. A minha mãe, para mim, ela é um espelho. Eu olho para a minha mãe, eu tento copiar as atitudes corretas dela. E mesmo assim, ela tem os seus momentos de falha, só que eu acho que tudo é resolvido na conversa, pelo menos na minha casa é assim. E eu acho que a Gretchen teve os momentos dela de erros, pelo menos do que eu peguei, em relação a Roberta. E eu cheguei para ela e falei assim, Gretchen, você está fazendo uma coisa que não é legal para a sua imagem com relação a Roberta. Ela não quis saber. Eu falei, então pensa no público lá fora, o Brasil está te vendo. Então pensa nisso. E pensa no prol da casa. Quando você diz que você não vai fazer alguma coisa, você não prejudica só a Roberta, você prejudica a casa inteira. Só que não sou eu que tenho que dar lição de moral para uma mulher de mais de 50 anos. Eu acho que os papéis são invertidos. Então eu vi que ela não estava em redutivo, eu pedi para a Viviane conversar com ela. E quando a Viviane conversou com ela, por ter mais tempo de convivência que eu, a Viviane conseguiu convencer ela a fazer alguma coisa. Então para mim já é muito legal, como aconteceu uma vez que a Nicole falou, não vou fazer a horta. Eu falei, gente, ela não vai fazer a horta, vamos pensar em uma possibilidade de se resolver esse problema. Mas e a nota? É a nota, é verdade. Então a nota que eu dou para a Gretchen, eu não vou dar notas altíssimas para a Gretchen, porque ela como todo ser humano e qualquer ser humano, ela tem seus erros de 0 a 10. Você fez essa brincadeira lá na fazenda, participou e agora você vai fazer de novo. Vamos rever o que aconteceu lá, para a gente ver o que vai acontecer aqui. De quem você vai falar mal, vamos ver. Bom, eu vou enferrar o Diego, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um bom relacionamento dentro da casa com alguém, e que de repente isso muda, a gente tem que chegar para a pessoa e falar onde foi que a pessoa errou, em que momento ela errou e o que está desagradando a gente. Eu trato assim os meus amigos, quando a gente tem desentendimentos. Segundo lugar, a questão da academia, eu comemorei sim, porque eu acho que ficar sem água, ficar sem fogo, ficar sem comida é muito...